Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não Não tem lua não Tá lindo, viu? Não tem lua Black CDs Black CDs Um abraço a Henrique C.D. que está gravando esse lindo show aqui Valeu, meu rei! Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não, não tem lua Menina do mar 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 Tudo pude ter o que viver Eu só quero um pouquinho de amar Mas se a vida me levar no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uh! Deixa comigo, ó Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, olobeol Cabelo embaraçado, caracolado Rasta, party, rock e roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, olobeol Cabelo embaraçado, caracolado Rasta, party, rock e roll Quero ouvir, galera Black CDs Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz É da cabeça feliz Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Quero ver, quero ver Eu quero ver o índio E a sua cabeleira Eu quero ver o índio E a sua cabeleira Segura a percussão Segura a percussão Valeu galera linda Daqui a pouco Bel, Bel, Bel Marques Leva eu Vou navegar de barco a vela Quero te dar meu coração Vem namorar no mar comigo Nesse lindo verão Black CDs Tudo em você é tão bonito Teu sorriso me conquistou Só nós dois e o infinito Na nossa tenda de flor Por onde vou? Eu guardo a lembrança da paz Sonhando em ficar com você Por onde vou? A força da vida conduz O beijo de amor que te dei Que coisa linda Cabelos ao vento Raios de sol Vem ficar comigo É fácil de entender Nosso amor amigo É um elo perdido Vem ficar comigo Não tente esquecer O céu azul seduziu Eu e você Black CDs Black CDs Por onde vou? Eu guardo a lembrança da paz Sonhando em ficar com você Por onde vou? A força da vida conduz O beijo de amor que te dei Que coisa linda Cabelos ao vento Raios de sol Vem ficar comigo Fácil de entender Nosso amor amigo É um elo perdido Vem ficar comigo Não tente esquecer O céu azul seduziu Eu e você O céu azul seduziu Eu e você O céu azul seduziu Eu e você Na que se desce? Na que se desce? Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender Que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a the world of carnaval We a the world of carnaval Black CDs Black CDs Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Bem-vindo Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Morrendo atrás do trio Vai compreender Que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Correndo atrás do trio Vai compreender Que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo Galera lá do fundo Como é que a galera linda We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a the world of carnaval Vai compreender Que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Segura a percussão, vai! We a carnaval We a folia Black e cedês We a the world of carnaval We a Bahia Quero vir na conga, vai! We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia Mais uma, vai! We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia Oh, 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 yeah, 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 yeah We a carnaval We a folia We a the world of carnaval We a Bahia We a the world of carnaval We a the world of carnaval Bota pra ver Black e cedês Black e cedês No céu azul destino Das estrelas onde o vento sentiu a flor A vida bota pra ferver O sabor de mel, tempero e perfumes Sou louco por você Mas a vida bota pra ferver Nessa costelação de Luiz Leão Herança do batombo de maçã Gritei pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei videl Eu disse bota pra ferver Do caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio que larga demais Bota pra ferver No caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio que lágrimas No céu azul destino das estrelas onde o vento sentiu a flor A vida bota pra ferver O sabor de mel, tempero e o tempero e perfumes Sou louco por você Mas a vida bota pra ferver Nessa costelação de luz Nessa costelação de luiz Leão Herança do batombo de maçã Gritei pro céu Gritei pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Oi, 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 oi Go, go Eu disse bota pra ferver No caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio que larga demais Bota pra ferver No caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio que larga demais FLECK SE DEUS FLECK SE DEUS Se que as janelas half andже FLECK SE DEUS FLECK SE DEUS FLECK SE DEUS Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui no pré-réveillon mais lindo do Brasil Aqui no Florez Se inscreva no canal Aqui no Florez Vejo você num banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Só você Você vem me dar Vem me ver Vem voar no prazer Vem me ter Porque sou louco Por você Deixa comigo, vai Eu tô à toa em Fortaleza Black CBS Black CBS Meu povo Em que século nós estamos E as minhas gregas Continuam lindas Deus criou o homem O homem criou Nero E Nero criou a dança da manivela Vamos rodar a dança da manivela Vamos rodar a manivela As minhas gregas As minhas gregas Mas eu fui perguntar a dança da manivela Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Pega no rostinho dela Pega no joelho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombigo dela Desce devagarinho Dança da manivela Rodando, rodando Dança da manivela Um azarreia Um azarreia Um azarreia Um beijão Cleópatra Do meu coração Mas eu fui perguntar pra ela Meu amor Se a dança da manivela Dizendo que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela, pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho, pega no rostinho dela Pega no peitinho dela, pega no amigo dela Desce devagarinho, dançando a manivela Rodando, dançando a manivela O Azarreia, César, Pontos, Pilatos Ave Maria, Temperador na área Joga pra cima, sai do chão, galera linda Segura na levada Mas os anos passam e vocês continuam lindas como sempre Ave Maria, viva a beleza da mulher No meu reinado vocês sabem que elas mandam Vão mandar até o final dos tempos Dá um sol maior aí vai Eu era um bêbado E vivia drogado Hoje estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Aleluia irmão Na casa do senhor não existe satanás Joga satanás Joga satanás Na casa do senhor não existe satanás Joga satanás Joga satanás Show satanás Eu tava na vida quase a me perder A minha tentação foi amar você A minha tentação foi amar você Com tanta loucura Eu não aguento mais Show satanás Show satanás Show satanás Show satanás Na casa do senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do senhor não existe satanás Show satanás Show satanás Na casa do senhor não existe satanás Jô satanás, jô satanás Na casa do senhor não existe satanás Não, 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 não Na casa do senhor não existe satanás Não, 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 não Feliz ano novo galera Que venham bons fluidos esse 2018 pra todos nós Gladiadores, levantem as espadas por favor Leque-se Deus Essa foi feita aqui hein Quando o verão chegar e o sol dourado a cor A menina vou te levar comigo pra Salvador A gente vai se hospedar num prédio sem elevador Mas se o calor esquentar eu compro um ventilador Você vai gostar lá, você faz todo dia, dia é geral O verão da Bahia todo dia é carnaval Em cada esquina uma nova dança a gente canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia como se fosse Fortaleza Eu vou dançar com você como você sempre quis Pra mim tudo que importa é fazer você feliz Eu vou dançar com você como você sempre quis Joga no Brasil e a galera é quem quem Quando o verão chegar e o sol dourado a cor Menina vou te levar comigo pra Salvador A gente vai se hospedar num prédio sem elevador Mas se o calor esquentar eu compro um ventilador Você vai gostar lá, você faz todo dia, dia é geral O verão da Bahia todo dia é carnaval Em cada esquina uma nova dança a gente canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia Eu vou Como você sempre quis É fazer você feliz Como você sempre quis Joga a mão pra cima Sacode a galera linda É que se des É que se des É que se des Guerreiros de Fortaleza Guerreiros de Fortaleza Todos vocês sabem que no coração de cada um aqui presente Existe um gladiador Principalmente quando o assunto é Cuidar do seu grande amor Mas prestem bem atenção guerreiros Elas só gostam dos gladiadores Que tem a espada bem alta Lá em cima É que se des É que se des Jurei de ser fiel a você Te amar todo dia Viver um romance feliz No perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda É bela A emoção Nosso amor é linda Brilhou na espada de um lutador Virou poema Nos versos da canção Da nova sedução Venceu a honra Do gladiador Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Bravo! Jurei de ser fiel a você Te amar todo dia Black Cedis Black Cedis Viver um romance feliz No perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda É linda É bela A emoção Vocês comigo agora, vai! Nosso amor Brilhou na espada de um lutador Virou Nos versos da canção Da nova sedução Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Um abraço, Aramaca Venceu a honra Do gladiador Venceu a honra Viveu a vida Por seu grande amor Eu tô feliz, muito feliz Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida, amor Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida Black Cedis Black Cedis Black Cedis Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amor Me leva Com você nesse sol Te amando eu vou navegar Amor Te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Lua de verão Vamos navegar agora de Barcavela Amor Me faltou coragem pra ir de encontrar você Ai que sacanagem, eu preciso te ver Mas me faltou coragem pra ir de encontrar você Nexidez Vou matar meu desejo Sazia meu amor Vou matar meu desejo Desejo de amar Desejo de amar Na terceira vez que eu te vi Achei muita coincidência Tive com tanta frequência E nunca consegui te falar Já na quarta vez que eu te vi Já na quarta vez que eu te vi Achei que era só brincadeira Corri a cidade inteira Mas seu nome não sabe a chamar Não, não E me faltou coragem pra ir de encontrar você Ai que sacanagem, eu preciso te ver Mas me faltou coragem pra ir de encontrar você Vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Desejo de amar Mais uma Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Sacia meu amor Na próxima vez que eu te ver eu te queijo Vou matar meu desejo Desejo de amar Desejo de amar Parabatapa uira Parabatapa uira Deixa comigo, hein Diga, diga, diga Se eu não sou o grande amor da sua vida Que você nunca aceitou a despedida Diga como eu fiz você feliz Pode fazer reza Pode até pagar por um santo uma promessa Sei que a vida vai mudar, não tenho pressa Só não mudará o que ficou dentro da gente Nosso amor não é É amor de fé É amor de paz É de primeira É amor de paz Bem baixinho agora comigo, vai Leque-se-deus Leque-se-deus Pra cima que eu quero ver Nosso amor não é de brincadeira É amor de fé É amor de paz É de primeira Quero ter você a vida inteira É amor de fé É amor de paz É de primeira É amor de paz Dá um mim maior aí É amor de paz 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 O que é isso?